e aí minha galera do youtube tá não sei se já passa por aqui vamos ver aqui como é esse negócio aqui da unilá aqui galera negócio aqui por menino brincar e tal não pode encostar para perto não que tem som então nós vamos voltar daqui pois é tem um sonzão ali aí eu não vou passar por ali não vou voltar por aqui mesmo que eu tô fazendo um videozinho aí é alguma festa aí sorteio mega sorteio aí da loja unilá aqui na barra do corda todo eles têm esse sorteio aí para os compradores que fazem compras aí na loja então nós vamos por essa rua aqui volta pela outra ali só para mostrar mesmo para a galera como é aqui agora bem aqui a a gente dobra a esquerda e bem aqui nós volta de novo à esquerda galera ó ae aonde a gente vai tá o mundo cheio de moto é moto com força menina sinalzinho aqui abriu danado moto é moto na hora que a rua tá fechada ali a rua da unilá mas na hora que abre menina qualquer brechinha que dá os carros as motos começam a passar a corta volta e corta a volta de estrada aí opa já abriu aqui galera ó agora vamos quebrar aqui a mão direita e aí e aí e aí e aí e aí e aí e nós vamos ali na e aí a fazenda ali secretaria de fazenda do estado do maranhão acho que só lá para duas horas da tarde se ya tiver aberto é bom demais que daqui a pouquinho nós vamos embora e aí como nós vamos dobrar para a esquerda bem aqui nós vamos quebrar a mão esquerda então nós já fica aqui pela lateral esquerda aqui para quando o sinal abri nós nós quebrar a mão esquerda aqui ó bacana demais vamos ver ali se já abriu ali para nós resolver nosso pepino e depois tocar em frente já abriu aqui galera ó é aqui pois é galera valeu aí vamos ajeitar aqui um documento aqui aí já já nós volta com vocês valeu aí galera